Ele mandou aqui, a Colômbia suspendeu os laços com Israel. Venezuela vai entrar, vai enviar ajuda à Palestina. Será que a América do Sul vai se virar contra Israel? Vamos lá. O pensamento, vamos colocar assim, vamos colocar nesses termos, o pensamento de esquerda na América Latina, ele possui uma penetração muito grande. Quando você pega hoje o governo da Venezuela e o governo da Colômbia, são ditos governos de esquerda. Eu particularmente não gosto dessa dicotomia direita-esquerda, acho que ela já é algo muito ultrapassado, mas a gente insiste nela. São governos ditos de esquerda. Essa faz parte da narrativa palestina, essa vinculação com o materialismo histórico. Então, quando a gente pega e fala assim, uma narrativa em que coloca Israel como um braço do imperialismo norte-americano ali, é você querendo encaixar um problema que, no meu entendimento, é muito maior e é muito mais complexo. Eu já fiz a ressalva com relação ao complexo, porque eu não acho um problema tão complexo assim. numa visão reducionista. Eu estou querendo vestir o smoking no gorila. Então, essa perspectiva direita-esquerda, eu acho que transcende a natureza do conflito, ela transcende essa dicotomia que, no meu entendimento, é reducionista. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você limita muito a compreensão do problema e tende, naturalmente, a assumir lados. Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema. A população mandar ajuda humanitária para Gaza, nesse momento, é válido, é legítimo? Sem dúvida alguma. Qualquer governo que atue nesse sentido, eu acho que é uma iniciativa extremamente louvável. Extremamente louvável. Mano, Volta, tenta juntar o superchat, se for o caso, nessa mesma pegada que já junta em blocos de temas. Tá. Eu tenho bastante interação aqui. O Hector, hoje, com a propaganda russa, está disseminada, e com tantas derrotas russas, podemos dizer que a Rússia é o pombo do xadrez, se esque, suja o tabuleiro, estraga o jogo, não ganha nada e ainda sai de peito estufado. Como é que é? Gostei da pergunta. Faz de novo. É o quê? Do jogo xadrez? Ele quer saber se... Pode-se dizer que a Rússia é o pombo do xadrez. Cisca e suja o tabuleiro, estraga o jogo, não ganha nada e sai de peito estufado. Ele fez uma analogia ao pombo da praça. Entendi, entendi. Vamos lá. A Rússia é um país muito hábil na defesa dos seus interesses. Quando começou a guerra na Ucrânia e a ofensiva inicial russa malogrou, eu vi muita gente... E a Rússia se viu obrigada a se aproximar da China e até um movimento geopolítico ilógico, ilógico na perspectiva da Rússia, ilógico na perspectiva ocidental. Na verdade, é uma grande lambança da diplomacia, principalmente da diplomacia ocidental. Essa aproximação da Rússia com a China, ela não é natural. Muito pelo contrário. Mas vamos lá. Eu vi muita gente marretando a Rússia. A Rússia agora foi para o barro. Olha só, a gente falou que a Rússia estava destruída em 1812. A gente achou que a Rússia estava destruída. Aí, em 1917, a gente falou de novo que a Rússia estava destruída. Aí, em 1991, a gente falou de novo que a Rússia estava destruída. Aliás, em 1941, a gente falou que a Rússia estava destruída. Aí, depois, em 1991, a gente falou que a Rússia estava destruída de novo. Então, eu particularmente não gosto de subestimar a habilidade... E agora a gente está falando de novo, a Rússia está destruída. A capacidade russa. Eu também falei aqui, quando a gente falou de guerra na Ucrânia, é que o Ocidente... Eu falei aqui que os Estados Unidos lutou no Afeganistão e perdeu. Lutou no Iraque e perdeu. Lutou no Vietnã e perdeu. Mas perdeu a guerra e não perdeu nenhuma batalha. Então, os Estados Unidos perdem guerra vencendo batalhas. A Rússia é o contrário. Perdão, os Estados Unidos perdem guerras vencendo batalhas. A Rússia é o contrário. A Rússia vence guerras perdendo batalhas. Agora, o que é mais interessante na sua pergunta é realmente identificar que existe um link entre os interesses russos e o que está acontecendo hoje em Israel e Palestina. E, aliás, se a gente pegar a história, quando a gente pegou o período da Guerra Fria, eu acho que eu chamei muita atenção ali, o suficiente, do papel da Rússia no conflito. Normalmente, a gente, até num discurso anti-americano, a gente fala muito do papel nocivo dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas a gente esquece do papel nocivo que a Rússia teve nas guerras do Oriente Médio. Mas a Rússia, o mais importante na sua pergunta, existem interesses russos relacionados a esse conflito? Sim. Assim como tem interesse iraniano, assim como tem interesse norte-americano, assim como tem interesse chinês e por aí afora vai. Mas não quer dizer que a Rússia está nesse conflito da forma como ele colocou. Sujando tudo, causando confusão e perdendo. Não necessariamente está perdendo. Não necessariamente. Até o momento, a Rússia não está perdendo, não. Nada. Nada, não. No momento, a Rússia está se dando bem. Foi o que eu falei. Uma semana, uma semana, pelo menos aqui no Brasil, o conflito da Ucrânia sumiu da mídia. Sumiu da mídia. E é um conflito que precisa muito de visibilidade. Por aquilo que a gente explicou. Tem que estar na mídia, tem que estar na pauta. É o esforço do presidente Zelensky manter uma opinião pública com uma percepção favorável à Ucrânia, porque é essa opinião pública que respalda o apoio político, militar e econômico que a Ucrânia vem recebendo. Se esse apoio da opinião pública se esvair, todo esse esforço ele é colocado, ele corre em sério risco. Então, só desse conflito ter sumido na mídia uma semana, já é um vantajoso para a Rússia. Tem a questão da munição que a gente fez menção. Falamos que parece que a ofensiva na Ucrânia, a ofensiva ucraniana verdadeiramente culminou. E agora a gente começa a observar notícias falando de uma série de contra-ataques localizados da Rússia. Então, agora, a Rússia, no meu entendimento, ela não tem um envolvimento tão claro como tem o Irã. Mas, mas ela, ela está lá. Mas Rússia e Irã não são parceiros? Hoje são. hoje eles comungam de um objetivo comum. O grande objetivo político deles é comum, que é uma redefinição da ordem internacional. Com o conflito na Ucrânia, surgiu uma janela de oportunidade e aproximação vantajosa para os dois. Então, hoje os dois estão lado a lado. É isso. Fala, mano, volta. O Isaac também mandou dois superchats aqui. Ele manda aqui, pode falar, está faltando um moche Dayan ou um Lawrence no Oriente Médio, que estavam mais dispostos de construir a paz e entender o lado oposto. Glauber, chama o Arthur Moreira. Aí ele manda outro superchat aí, feedback. Mano, Glauber, você tem o poder de despolarizar nossa sociedade com vários cortes capazes de trazer mais informação sobre essa crise política, geopolítica, para que pessoas pensem fora da caixa. isso é bom. Graças à presença de convidados igual o Visáculo e também até aqueles convidados que tomam partido, tomam um lado. Porque um dia vem um cara que toma partido para um lado, outro dia vem um cara que toma partido para o outro lado, vai ter o corte com duas vertentes, com duas visões e quem está em casa assiste e tem a tua capacidade de reflexão e até a tua conclusão dentro do que você entende. Ele falou do Laurence da Arábia, eu fazendo jabado o meu livro, um dos três livros publicados é Laurence da Arábia, eu não digo nem que é uma biografia do Laurence, mas é mais uma abordagem da contribuição militar que o Laurence fez na campanha da Revolta Árabe de 1916 a 1918. um dos méritos, o Laurence tinha dois méritos, ele foi um oficial britânico que foi assessor dos rebeldes árabes na Primeira Guerra Mundial, ele tinha dois méritos, o primeiro que era sensibilidade cultural, ele tinha uma afinidade cultural muito grande com os árabes, muito grande, e além de falar o idioma, não era só uma questão linguística, a sensibilidade cultural dele era grande, isso fez com que ele rompesse as barreiras culturais e fosse um interlocutor muito competente, ele foi um principal assessor militar britânico junto ao Príncipe Faisal, que foi quem eu disse anteriormente, me referi anteriormente como o grande líder militar da Revolta Árabe. E outra visão que ele tinha era uma visão estratégica do conflito, porque ele não foi o primeiro assessor, não foi o mais antigo, o de mais alta patente, e nem tecnicamente era o mais competente, ensinar a atirar de morteiro, ensinar a atirar de metralhadora, tinha militares britânicos muito, mas muito mais competentes do que ele, só que essa sensibilidade cultural e o entendimento estratégico que ele tinha do conflito fazia toda a diferença. E o que ele visualizava, ele falava que ele acreditava, ele vivia entre dois, ele vivia um dilema muito grande, aquilo que ele simpatizava com a aspiração nacionalista árabe, que ele realmente gostava, vestia camisa, mas ele tinha, ele estava como um representante da coroa britânica, então ele tinha, por obrigação ética e moral, ao defender os interesses britânicos, então ele viveu nesse dilema, e depois ele foi considerado assim, pelos árabes, um traidor, e o que foi retratado no cinema, etc, o pessoal acha que os árabes não gostam, porque superestimam o papel dele na revolta árabe, o líder da revolta árabe foi o príncipe Faisal, não foi o Laúlis, mas ele falava em dar um rumo construtivo à revolta árabe, o que ele queria, o que ele entendia como esse rumo construtivo, era realmente a construção de grandes nações árabes, que emergissem dos escombros, das ruínas do Império Turco Otomano, e em 1919 isso não acontece, ele é chamado para assessorar o Winston Churchill nas negociações de 1922, que vão dar origem aos três governos hachemitas, no Rejás, na Transjordânia e no Iraque, ali ele sai, ele se deu por satisfeito, ele falou assim, o compromisso que a gente assumiu de criar grandes nações árabes, ele foi cumprido, era a visão dele. Ele foi cumprido, ele foi cumprido, ele vai, ele nos perdeu, ele foi. Obrigado.